Olá, tudo bem? Continuando no cálculo, a gente vai ver agora o Teorema do Valor Médio. Vamos tentar entender o que geometricamente quer dizer o Teorema do Valor Médio e qual a ideia por trás desse conceito. Primeiramente, a gente vai ter uma constante dentro de um domínio, que a gente vai chamar um domínio entre A e B, que a gente vai avaliar, e a derivada dessa função avaliada nessa constante vai ser igual à definição da reta secante, ou do coeficiente angular da reta secante, que passa entre os extremos desse domínio, que são A e B. Como a gente vai entender isso? Na verdade, o Teorema do Valor Médio é exatamente isso, e a gente vai ter que interpretar isso para ver onde a gente... Então, a ideia do Teorema do Valor Médio é simplesmente a gente pensar em uma função qualquer, contínua, tá? Que seja avaliada, ou vai ser estudada em outras palavras, entre A e B, tá? Ou seja, onde A e B avaliados na função me devolvem respectivamente F de A e F de B, né? E a diferença entre A e B, obviamente para nós, aqui vai ser B menos A, assim como a diferença entre F de B e F de A vai ser F de B menos F de A, tá? Claramente, uma é a variação em X e a outra é a variação em Y, tá? E a reta secante que passa por esses dois pontos, e por isso o nome de reta secante, tá? Ela vai ter uma inclinação, obviamente. E a inclinação dessa reta secante nada mais é do que a variação de Y dividido pela variação de X. Como a gente já sabe a variação de cada um deles, a gente vai ter que a variação de Y pela variação de X vai ser F de B menos F de A sobre B menos A, tá? Eu posso, de maneira auxiliar, tentar entender aqui, ou tentar montar uma espécie de valores, tá? Ou escalas, para que assumam os valores da minha derivada para cada valor de X dentro desse domínio, tá? De A e de B. Então, a ideia inicial do Teorema do Valor Médio é começar a colocar aqui os valores, tá? Comparados da reta secante, nada mais, nada menos do que o coeficiente angular dessa reta secante, que não muda especificamente, ele vai ser sempre o mesmo, porque o A e o B não vão se movimentar em um dado momento. E eu vou avaliar, ou começar a avaliar num ponto C dentro desse domínio, tá? E esse ponto C, marcado em amarelo, ele vai ter uma inclinação, tá? Da reta tangente, ou seja, a derivada no ponto C vai ter um certo valor. Claramente, pelo desenho, a gente consegue ver, pela ilustração, que F' de C, ou a inclinação derivada ali naquele ponto, é positiva, obviamente, assim como da reta secante, mas ela tem uma inclinação maior. Então, obviamente, F' de C é maior, tá? Que a inclinação da reta secante. Então, a gente vai ficar comparando, nessa escala direito, os valores de cada um deles. E quando a gente começa a andar, entre aspas, fazer com que os valores de C assumam valores positivos e maiores, tá? Eles começam a fazer com que, em algum momento, a variação, obviamente, da função, nos dê uma variação também na inclinação da reta tangente. E na medida que essa inclinação vai passando, pode ser que ela chegue em algum momento, ou ela vai chegar especificamente no momento em que a inclinação da reta tangente, ou seja, a derivada propriamente dita, vai ser igual à inclinação da reta secante. E a gente pode ter, né, exatamente nesse ponto, tá? Uma situação em que a gente consegue dizer, olha, a inclinação aqui é igual, porque a gente pode simplesmente comparar essas duas retas e ver. Na medida que os valores de C começam a aumentar novamente, a gente começa a mudar novamente a inclinação. Tudo bem? E a inclinação vai passando, vai passando, na medida que pode ser que aconteça, não sabemos ainda, de um novo valor, né, um C diferente daquele primeiro C, nos reproduza uma inclinação igual à inclinação da reta secante. E daí, no mesmo intervalo, nós teríamos, né, mais um valor, tá, cuja inclinação seria igual à inclinação da reta secante. Não necessariamente nós teríamos, né, dois, três, quatro, cinco valores, mas, no mínimo, um valor. E é isso que o teorema do valor médio passa, ou quer passar a ideia de que a gente vai ter sempre, no mínimo, um valor cujo a inclinação, tá, vai ser igual à inclinação da reta secante. Por isso a gente pode comparar as duas dessa maneira. Tudo bem? Seguindo, né, ainda usando esse mesmo intervalo a B, fazendo com que os valores de C variem, a gente pode estudar mais um pouco, até chegar que, nesse específico caso exemplificado aqui, nós temos, inclusive, mais um valor, tá, cujo a inclinação é igual. Ou seja, dentro desse intervalo a B, nós temos três valores, a gente poderia chamar de C1, C2 e C3, valores, tá, que fazem com que a minha inclinação, ou a minha derivada, seja igual à inclinação da reta secante. Tudo bem? Então, chamando aqui de C1, C2 e C3, nós temos três valores, tá, dentro do intervalo a, B, que fazem com que sejam iguais. A ideia do teorema do valor médio é demonstrar, obviamente, eu acho que já foi passada a ideia, de que pelo menos um valor vai ser igual. Tudo bem? Inclusive, se a reta for uma reta, ou se a função, perdão, f de x for uma própria reta. Aí, nesse caso, todos os valores são iguais. Mas, no mínimo, um vai ter. Tudo bem? Então, quando eu começar agora, vou estudar de uma maneira diferente. Eu vou começar a pegar esse valor a, B, ou melhor, esse intervalo a, B, e vou fazer com que ele diminua. À medida que eu, diminuindo esse intervalo a, B, eu vou começar a estudar quantos valores, tá, mesmo que essa derivada, ou mesmo que essa inclinação da reta secante diminua, eu vou mostrar que esses valores sempre existem, de maneira que eu posso sempre ter um ou mais valores que vão ter essa comparação igual. E, na medida que eu vou fazendo o valor de B diminuir, fixando A, eu vou chegar sempre com alguns valores. Agora, eu cheguei num caso, por exemplo, em que eu teria dois e não três, tá. Mas, eu continuo diminuindo os valores de B, né, ou seja, diminuindo o meu intervalo, até que eu chego num caso em que existe um valor, tá, que é igual à inclinação, tá, um C1, no caso. E eu posso ficar diminuindo, mas a ideia é que eu sempre tenha um valor. Por menor que seja o meu intervalo, eu sempre vou ter um C, tal que a filinha de C vai ser igual a F de B menos F de A sobre B menos A. E isso começa a se dar conta, a gente começa a se dar conta que quando a gente diminui muito esse intervalo, esses pontos se aproximam, ou seja, quando A é igual a B, nós temos que a filinha de C é igual a F de B menos F de A sobre B menos A, mas quando A é igual a B especificamente, é a situação limite, e nada mais é do que o conceito de derivada. Tudo bem? Então, aqui, pra nós, é interessante saber que não interessa quem sejam A e B, tá, se eles forem diferentes, por menor ou maior que seja o intervalo, eu vou sempre ter ao menos um valor de C dentro desse intervalo, cuja inclinação é igual. Então, o conceito que fica é a interpretação geométrica do Teorema do Valor Médio. Tudo bem? E aí Legenda por Sônia Ruberti